E eu que fui contratada pra pintar um freezer, recheado de sorvete, dá pra acreditar! Eu fui contratada pra pintar um freezer, mas eu nunca pintei um freezer antes. Será que isso vai dar certo? O primeiro problema é esse, o freezer tá lotado de sorvete, mas eu não posso tirar ele da tomada, porque o calor tá de lascar. Então bora pintar assim mesmo. Peguei as minhas tintas, preparei toda a mistura e comecei então a pintura. A minha ideia é desenhar nuvens na base e no topo do freezer. E eu vou pintar todos os lados dele. Então eu fui pintando e girando pra fazer todo esse efeito aqui. As cores escolhidas foram azul e rosa. E eu tenho um desafio pra você. Eu duvido que você consiga acertar quantos sorvetes eu e a Laura tomamos enquanto eu fazia a pintura. Ei, você vai ajudar ou vai ficar comendo? Os dois. A marca gigante que me contratou é a Jundiá. Ela é a terceira maior fábrica de sorvetes do Brasil. Olha essa linha Max, com todas essas delícias. Qual é o seu sabor favorito de sorvete?